Vamos lá então, nossos candidatos ao 3º tempo. Para Campinas 7, Eriboca, Carlos Torres, Bernardo de Oliveira Campos, José de Oliveira Campos, Tiago Alves, Calaveira, para Jardim da Lúcia, Eberol, João Munes, Anhanguera 1, Augusto Ribeiro Reis, Samuel de Sousa Soares, o Euter Antônio dos Santos, Serra 4ª 3, Banclei Costa Lima, Brasalindes, Josiela e Farias de Pernambuça, Curitiz, William Oliveira Lima, Cardoso Torres, Laila, Dorado Santos, Itabelê, Márcio de Sousa Pernas, Mateus, Ricardo Lourenço, Itaipu Jardim, Maldemir Côr Nascimento, Mutirão, Alexandre Marques de Sousa, Vila Boa, Júnior, André Leonel, Quarto Oeste Industrial, Antônio Luciano Rodrigues, Perito, Vanildo Rodrigues Cardoso, São Pilar, Samuel Ramos dos Santos, Veja Jardim 3, Paulo Firman Cardoso, Vera Cruz 1, Buterman de Sousa Carvalho, Neuvilco Neves da Costa, Palmares, Milton Lopes de Sousa, Vila Romana, Herano dos Santos Silva, Wilson dos Santos Campraia, Bairro Ilga, Edmilson Fernandes Lima, Tropical, Edmilson Alves, Vitor José de Sousa, Valerra Lerponte Central, Ademir José da Silva, Centro Oeste, Jandro Soares Coelho, Guarapara 3, Bruno José Coelho, Igor Patrins Souza, Nelson da Silva Ferreira, Moni César Rodrigues, São Francisco 2, Luciano Renato dos Santos, Conferno 2, Edilson Alves Palaujo, Leonardo Alvarez dos Anjos, Residencial Doutros Dourados, Igor Madeira Macedo, Luiz Carlos Pouco, Helvestre Central, Walter Alves Tocarmo, Rio Dourado, Eliezer Cléber Rodrigues, Samara, Sérgio Rodrigues Pereira, O Ia Alves Fico dos Reis, Residencial Canadá, O Alisson Rodrigues da Silva, Rio Verde Residencial, Mauro da Silva, Condomínio das Esperaldas, Vanter, Vanter de Azevedo Souza, Jardim Beleza, Valdecair Marimundo da Silva, Céu Alvarado Isar, Joel Anunciação dos Santos, Marista Sul, Rafael Gomes Rocha, Jardim Bela Vista, Marcelo Morais Chaves, Vá, Varsil Rodrigues, Rio das Pedras, José Mauro, Maurício Pelo Vê, Poeira Vista, Nilson Barbosa Pires, Santamé Dois, Marlon Lopes Passos, Zé de Guia Souza dos Santos, Cerrado Central, Egesiel, Ocinto de Oliveira, Vale do Sol, Cláudio Moraes da Silva, Porto Seguro, Fábio Correira, Cláudio Moraes da Silva, Reza de Céu São Bernardo, Edinaldo Rodrigues Carcozo, Reza de Vão Maraújo da Silva, Nova Bolida, Vinícius de Jesus, Vasconcelos, Dom Bosco, Moreira, Divino Pereira da Silva, e Leandro Gomes de Jesus. São esses os pontos de construção.